Balau, tradição que vai muito além de madeira. Se você conhece a parceira aqui da Balau, que é a Sincol, olha só. A Sincol é uma empresa que atua há sete décadas no mercado de madeira. Apresenta agora pra você com exclusividade uma linha gourmet pra Ribeirão e região aproveitarem. São tábuas de corte, macheteria, também gamelas e tabuleiros. Olha que linha bacana, vale a pena você conhecer, tá? Ela já vem com proteção, é muito mais higiênica, fácil de limpar e mais segura no preparo dos alimentos. Ideal pra temperar, servir, cortar. Venha conhecer que vale a pena. Aqui na Balau da Avenida Mojano, esperando por você. Olha só que linha maravilhosa, linha gourmet assim, qual que você encontra aqui?